Moldagem e obtenção de modelos de gesso Objetivos Ao final desta aula, o aluno deverá ser capaz de Selecionar a moldeira a ser utilizada no paciente Identificar o hidrocoloide irreversível e manipulá-lo Identificar o material de vazamento Manipular e vazar o gesso Remover e cortar o modelo Moldagem é o ato técnico de se obter impressão ou molde De uma estrutura ou superfície Ato de selecionar, manipular, inserir o material de moldagem Em uma moldeira, posicioná-la na boca do paciente E mantê-la imóvel até a completa reação de polimerização do material E em seguida, removê-la Molde é o produto de uma moldagem, ou seja A impressão ou cópia negativa de uma estrutura ou superfície Que servirá para reproduzir a estrutura moldada O material de escolha para obtenção de moldes E posterior confecção dos modelos de estudo E para diversas outras aplicações É o hidrocoloide irreversível Também conhecido como alginato Os principais fatores responsáveis pelo sucesso desse material São a facilidade de manipulação Conforto para o paciente Baixo custo e não exige equipamento muito elaborado Composição química básica O principal componente do hidrocoloide irreversível É um alginato solúvel Como o alginato de sódio ou de potássio A sua reação de gelificação, ou seja Quando encontrar água e pó Será feita através de uma reação química Propriedades fisico-químicas Atóxico Não libera subprodutos Fluidez limitada Elasticidade Apresenta uma baixa resistência ao rasgamento E uma recuperação elástica em torno de 97,3% Adere a moldeira através de retenções mecânicas A estabilidade dimensional pode ser alterada em função da cinélise Ou seja, a perda do conteúdo de água para o ambiente E pela embebição Ganho de água quando submerso Indicações Modelos de estudo Para próteses removíveis parcial e total Prótese fixa e ortodontia Para modelos de trabalho Para próteses removíveis parcial e total E ortodontia Contraindicação Moldagem para obtenção de modelo de trabalho em prótese fixa Pois não reproduz com precisão e nitidez Os detalhes dos preparos coronários dos dentes pilares Materiais e instrumental Hidrocoloide irreversível Moldeiras de estoque com retenção Cubeta de borracha Espátula para manipulação Cera utilidade Frasco medidor de pó E frasco medidor de água Técnica Posicionar o paciente na cadeira odontológica De tal forma que o arco dentário a ser moldado Fique paralelo ao piso Antes da moldagem, fazer cuidadosa limpeza da boca Selecionar a moldeira tomando como referência um espaço livre de 3 mm entre ela e os tecidos do arco a ser moldado Moldeiras metálicas totais com retenção Moldeiras plásticas totais com retenção Se a moldeira selecionada não envolver toda a superfície, deve ser conformada utilizando cera utilidade Selecionar a moldeira tomando como referência um espaço livre de 3 mm entre ela e os tecidos do arco a ser moldado Selecionar o alginato e fazer o proporcionamento de água a pó de acordo com as instruções do fabricante A quantidade de água pode ser ligeiramente reduzida, visando aumentar a resistência e reduzir o tempo de permanência do material na boca Espatulação do alginato Acrescentar o pó à água em uma cubeta e espatular durante 45 segundos até que a mistura fique uniforme, lisa e cremosa A espatulação insuficiente com resíduos de pó pode promover queda na resistência de até 50% Colocar o alginato espatulado na moldeira previamente selecionada Passar o alginato na superfície oclusal e espaços interproximais dos dentes a serem moldados com o auxílio do dedo indicador antes de sua inserção na boca Posicionar a moldeira na boca do paciente entre o estágio de escoamento e viscosidade A moldagem deverá ser realizada pelo cirurgião dentista Alinhar a parte central do cabo da moldeira com a linha média da face do paciente Fazer ligeira compressão contra a superfície que está moldando, porém, sem permitir que a moldeira a toque Manter a moldeira imóvel até que ocorra a completa gelificação do alginato, quando então, remove-se a mesma Caso haja tolerância por parte do paciente É recomendável aguardar mais 3 ou 4 minutos, visando maior resistência e, consequentemente, menor deformação e rasgamento Remover a moldeira num só golpe, no sentido paralelo ao longo eixo da face, sem movimentos laterais, lavá-la em água corrente e escorrer completamente O molde é considerado aceitável se não houver nenhum contato dos dentes com a moldeira E não forem observados bolhas ou rompimentos que comprometam a qualidade do modelo A espessura mínima de alginato entre os tecidos e a parede da moldeira deve ser de 3 mm Fazer a desinfecção e, posteriormente, o vazamento sobre o molde Modelo é a reprodução de uma estrutura ou superfície obtida com material próprio a partir de uma impressão ou molde Para a confecção do modelo, vários fatores estão relacionados, tais como Materiais instrumental, técnica, espatulação, porosidade, expansão, resistência O material de escolha para a confecção dos modelos de estudo é o gesso O gesso odontológico é composto de sulfato de cálcio emidratado, solúvel em água Obtido através do processo de calcinação da gipsita, mineral comum, na natureza Ele pode ser tipo 1, gesso para moldagem, pouco usado nos tempos atuais Tipo 2, gesso comum ou paris Tipo 3, gesso pedra Tipo 4, gesso pedra especial modificado E tipo 5, gesso extra duro de expansão modificada Confecção Relação água-pó A proporção é feita em peso, gramas, do pó e em volume ml da água Sendo variável quanto ao tipo de gesso Gesso comum Proporção água-pó 0,5% 50 ml de água para 100 gramas de gesso Gesso pedra 0,3% Sendo 30 ml de água para 100 gramas de gesso E gesso especial 0,2% Sendo 20 ml de água para 100 gramas de gesso Espatulação Deve ser vigorosa por aproximadamente 45 segundos Tempo suficiente para incorporar todo o pó ao líquido Obtendo uma massa cremosa e homogênea Reação de presa Água mais pó Imediatamente depois de colocado o pó Sobre a água na cubeta de borracha Inicia-se o processo de transformação de M-hidrato de sulfato de cálcio Em dihidrato de sulfato de cálcio Que se caracteriza pela formação de cristais Esferulitas Que vão se compactando Até formar uma massa rígida Produzida pela reação de presa Ou seja, o endurecimento Ocorre a exotermia de presa Ou o desprendimento de calor Uma presa inicial E posteriormente sua dissipação Sendo a sua presa final A porosidade do gesso é o espaço existente entre os cristais formados O gesso comum é o que mais apresenta porosidade Devido a suas partículas serem grandes e esponjosas O gesso pedra tem partículas menores e mais regulares Por isso, utiliza-se menos água na espatulação Consequentemente, apresenta menor porosidade Porém, ainda maior que o gesso especial Expansão Ocorre independente do tipo de gipsita E é observada durante a cristalização De acordo com o gesso Pode variar de 0,06% linearmente para o gesso especial Até 0,05% para o gesso comum A expansão é proporcional ao tipo de partícula do pó E também é influenciada pela quantidade de água utilizada na proporção Quanto maior o volume de água, maior a expansão Resistência É maior para os de partículas menores E que requerem menos água para a sua espatulação Como os tipo 4 e tipo 5 E proporcionalmente menor Para os de partículas maiores e esponjosas Como o gesso comum A água ainda contida no modelo após sua presa final Ou seja, sua presa úmida O torna menos resistente Do que horas após a secagem total Isso confere aos gessos resistência úmida e resistência seca A resistência seca é o dobro da resistência úmida E é obtida após aproximadamente 24 horas Em condições ambientais normais Quando todo o conteúdo de água retida é totalmente perdido Este fator é de considerável importância Principalmente quando se trata de um modelo de trabalho com troquéis Para confecção de próteses fixas Materiais e instrumental Gesso pedra Cubeta de borracha Espátula para manipulação Recortador de modelo Pincel número 3 Espátula número 7 ou 31 Faca para gesso Cera rosa número 7 Balança para gesso E frasco medidor de água Técnica Idealmente, o gesso deve ser vazado sobre o molde logo a seguir Quando não for possível Envolvê-lo em papel toalha úmido Ou acondicioná-lo dentro de recipiente com umidade relativa de 100% Até o momento do vazamento Remover toda a saliva do molde Lavando-o em água corrente e secando-o em seguida Fazer a sua desinfecção com imersão ou spray com agentes antimicrobianos Como hipoclorito de sódio ou glútero aldeído Durante 10 minutos Após a desinfecção, preencher a alha lingual do molde inferior Pode-se utilizar toalha de papel umedecida Porção de aginato manipulado Ou ainda com cera rosa número 7 Proporcionar o gesso pedra e a água Seguindo a orientação do fabricante Em peso para o pó e volume para a água Colocar primeiro a água na cubeta e em seguida o pó O gesso comum ou o gesso pedra É usualmente misturado em tigela de plástico ou borracha flexível Usando espátula de lâmina rígida Uma lâmina flexível arrasta-se quando é forçada Através de mistura de gesso pedra e água E como resultado, a espatulação raramente é total A extremidade da espátula deveria ser arredondada Para conformar-se ao contorno da tigela De forma que a superfície desta Possa ser prontamente batida pela lâmina da espátula Durante a espatulação O cabo da espátula deveria ter forma que pudesse Empunhalada como a mão O tempo de espatulação deve girar de 1 a 2 minutos É indicado o uso de vibrador durante o vazamento do modelo Comece sempre o vazamento pelas extremidades posteriores do molde Em pequenas porções e sob vibração Permitindo que o gesso preencha inicialmente as áreas mais profundas do molde Ou seja, as superfícies oclusais e ou incisais dos dentes moldados Até completar totalmente o preenchimento Vazamento da primeira camada de gesso sobre o molde Complementando o vazamento de gesso Deixar o conjunto molde-modelo descansar até a presa final Remover o modelo do molde com movimento no sentido do longo eixo dos dentes Evitando fraturas dos mesmos Nunca antes de 30 minutos E sem que passe de 60 após o término do vazamento Recortar o modelo com o uso de recortador de gesso Removendo os excessos Nivelando as bases e aparando as bordas de contorno vestibular e posterior Proceder a avaliação dos modelos Fazendo ajustes e removendo as pequenas bolhas Que possam interferir no plano oclusal Durante a articulação dos mesmos Proceder a avaliação 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 dos mesmos